Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo. Hoje compartilhando os perfumes usados durante a semana. Confesso que aproveitei esse tempo chuvoso, esse friozinho para tirar as bombinhas do armário. Então espero muito que você goste das fragrâncias que eu irei compartilhar. O perfume que eu quero compartilhar com você é esse aqui da Paco Rabanne, o Pure Excess. Ele é um perfume que particularmente eu acho lindo. Gosto bastante. Eu comprei essa fragrância por conta desse frasco, eu confesso. Mas é um perfume que sinceramente não volta para a coleção, porque ele me cansa um pouco, ele é um pouquinho enjoativo. Essa nota de pipoca caramelizada acaba me cansando um pouco. Mas eu desejo, sabe, usar até o final, até porque eu quero ficar com o frasco. Então é um perfume que já está descendo. E nesse tempo frio, chuvoso, foi maravilhoso. É um perfume gourmand, é um perfume amadeirado, especiado, muito gostoso. Aprecio demais, porém, com o tempo ele vai cansando, ele ficou um pouquinho enjoativo na minha pele. Mas mesmo assim, uso, não desfaço dele não. Então esse foi o primeiro perfume da semana. Outro perfume que me acompanhou durante a semana foi o Elize Sussex, do Boticário. Ele tem rosa, ele tem oud. É uma fragrância maravilhosa, sou apaixonada, bem distinta dos anteriores. Se você quer um perfume um pouquinho mais, digamos assim, amadeirado, com uma rosa ali de fundo, vale muito a pena você conhecer. Ele traz também para mim uma percepção esfumaçada. Eu estou devendo resenha dele, mas vai sair. Mas eu confesso que ele é um perfume muito, mas muito gostoso. Porém, único. Eu não recomendo um Blight. Eu acredito que você comprar as escuras, poderá não te agradar tanto. Principalmente aquelas pessoas que não gostam de fragrâncias amadeiradas, esfumaçadas, um pouquinho mais seca. Isso tudo eu percebo no Elize Sussex. Porém, ele não me desagrada. Pelo contrário. Abcinto da Água de Cheiro. Mais um perfume que me acompanhou. Um clássico da marca, que vale muito a pena você conhecer, caso não conheça. Ele segue a linha do Poison, Hipnot Poison. Então, assim, se você é fã dessas fragrâncias, possivelmente você vai amar o Abcinto. Ele traz um toque alcoólico, porém agora moderado. Ele é especiado, noturno, sensual, provocativo. É um perfume extremamente gostoso, particularmente eu sou fã. E recomendo demais. Obviamente que ao longo do tempo ele mudou um pouquinho, mas não perdeu a sua característica, a sua essência. Recomendo demais. Esse é uma novidade aqui no canal. É o Versace Poffe Mudo Oriental. Essa fragrância eu adquiri com a Eliane, dos cheiros de Paris. Um beijo, Eliane. Esse perfume, ele me chamou a atenção, não apenas pelo frasco dourado, mas também por conta da nota de oud. Pois bem, nós temos aqui um oud mais macio, aconchegante, feminino, romântico. É aquele perfume que dá pra você usar durante o dia, a noite. Porém, eu acredito que em dias a menos vai fazer sucesso. É um perfume extremamente agradável e, acredite, surpreendente. Principalmente para quem não é tão fã da nota de oud. Então, breve, breve, vai ter resenha dele. Eu não vou demorar a falar a respeito dessa fragrância, até porque algumas pessoas me pediram. Então, logo, logo, teremos a resenha desse bonitinho aí. À noite, eu contemplei a família Crisca. Então, eu usei o Crisca Mania, o Crisca Delírio e o Crisca Drama. Pois bem, se fosse para escolher o meu favorito, eu ficaria muito indecisa, porque eu gosto demais dos três. Mas o meu favorito acaba sendo sempre o Mania. Amo. Então, são três fragrâncias marcantes, intensas. Tem um lado doce, tem um lado um pouco gourmand. Enfim, são perfumes perfeitos para dias a menos, dias frios, chuvosos. E aí, acabei realmente aproveitando esse período. O perfume que me acompanhou durante a semana foi o Alaya Paris. Já tem resenha dele aqui no canal, tá? Um perfume que contempla a nota de couro. Porém, um couro um pouquinho mais seco, sabe? É um perfume extremamente gostoso, viciante, que eu recomendo demais. É um perfume exótico, mas sério, eu acredito que você vai se encantar, porque ele traz também um lado feminino, sensual, noturno. É um perfume que quem gosta realmente não fica sem. Então, tá aí, o Alaya Paris. Ficaram mais uma vez aqui. E no caso, eu escolhi o Glamour Fever. Uma fragrância deliciosa, quente e sensual. Ele é um ambarado. Traz também umas notas especiadas. É um perfume lindo visualmente. Particularmente, eu comprei por conta do design da estampa Animal Print. Então, tá aqui a caixinha. Vamos ter resenha dele logo, porque... Na verdade, eu já fiz o roteiro da resenha. Só falta gravar mesmo, mas ela tá pronta. É um perfume que, particularmente, eu sou fã, apaixonada. E agora, como a marca mudou o design, então, eu vou guardar o frasco, porque realmente agora vai ficar como lembrança. Mas eu sempre amei o design do Glamour, porque traz essas curvas. É um perfume extremamente delicado, lindo mesmo. Então, tá aqui. E a fragrância teve um excelente desempenho nesses dias, porque passou das 7 horas e eu fiquei realmente, assim, encantada. Então, tá aí o Glamour Fever. Deixe aí nos comentários se você gosta desse perfume e se você curtiu a mudança do design da linha Glamour. Outro perfume que eu usei durante a semana foi da Klauk, uma marca que eu conheci recentemente. E fiquei surpreendida com a qualidade das fragrâncias. Nós temos aí o Off The Win. Uma fragrância que faz referência a um perfume muito famoso de nicho da marca Dipty, que é esse que você tá visualizando. Pois bem, nós temos aqui uma fragrância fresca, aromática. Um perfume extremamente agradável, versátil. Dá pra você usar e abusar das borrifadas. Não incomoda. E eu amei, sabe, a apresentação do perfume. Aqui tá o nome Klauk. Agora aí vamos ter resenha de algumas fragrâncias da marca. Teremos resenha aqui no canal e algumas resenhas também no Instagram e no blog, tá? Eu vou dividir, porque ele mandou muita coisa. Mas super aprovei esse perfume. E também esse Decam aí, 1888, Chez Joff. Um amba floral que foi lançado em 2013. Ele tem notas de cravo, pimenta, langue-langue, coentro. Ele é um perfume especiado, amadeirado. Ele tem umas nuances ambaradas, florais. É um perfume delicioso. Eu economizei nas borrifadas, pois eu pretendo trazer a resenha aqui para o canal. Olha a cor desse líquido. Minha gente. Mas acredita, esse perfume é muito gostoso. E acabou sendo o destaque da semana. Eu amei essa descoberta. Então, tá aqui mais um usado. Essa semana. Poison. Porém, eu acredito que não vai dar para visualizar. Porque o líquido esconde o nome. Mas é o Poison Girl. Um perfume extremamente gostoso. Ele tem esse lado floral que é bem marcante. Tem umas nuances especiadas. É um perfume extremamente gostoso. Noturno. Viciante. Essa maçã realmente é poderosa. Chama a atenção. E eu confesso. Eu exagerei nas borrifadas, pois o perfume é muito gostoso. Se você não conhece, recomendo demais. Eu acredito que ele é o mais leve da linha. Pelo menos na minha opinião. Por fim, o Seja Como Flor da Quem Disse Berenice. Essa fragrância deliciosa, versátil e coringa. Pois você poderá usar em qualquer estação do ano e em qualquer ocasião. Já tem resenha dele aqui no canal. Vale muito a pena você conferir. E quem sabe, ter na coleção. Uma fragrância deliciosa, frutada. Mas não é aquele frutado, gourmand, açucarado. Não. É um perfume bem equilibrado nesse aspecto. Eu recomendo demais você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aí nos comentários se você conhece alguma dessas fragrâncias que eu compartilhei. Quais são as tuas percepções em relação a esses perfumes, tá certo? Um super beijo pra você. Até o próximo vídeo. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchauzinho.